Boa noite, muito boa noite. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas. Ao nosso encontro, à nossa roda, à nossa pausa para respirar, para refletir, para meditar. Sejam todos bem-vindos, ocupem o seu lugar, tragam atenção à sua respiração, observem como você está respirando, como você chega neste momento, nessa roda. Observe o seu corpo, como está o seu corpo nesse momento, se tenso, se relaxado, se tem algum ponto de tensão que você precise movimentar. Tome longas respirações e solte, soltando o corpo. A gente vai se preparando desta forma, se preparando para trazer presença, para estarmos presentes, se preparando para deixar que a nossa mente se acalme, se tranquilize, para que a gente fique no estado adequado para as respirações. Então, vá soltando o seu corpo. E esse é o meu convite de hoje. O quanto você se conhece? O quanto você se leva a sério? O quanto você se conhece? Você sabe como você funciona? O que te impulsiona? O que te paralisa? O que te abastece? O que te esvazia? Como você funciona? Hoje, alguns que acompanham a gente aqui nas redes sociais, principalmente nas páginas pessoais, na minha, por exemplo, algumas vezes na do Rafael. Vocês estão vendo que a gente está numa semana intensa. Ontem foi o aniversário dele e ele é muito intenso. Ele comemora muitas vezes. Então, vem sendo uma semana de jantar aqui, almoço ali e tal. E tem sido uma semana puxada. E, especialmente, foi acumulando, acumulando muita coisa, muita coisa. E ontem teve o workshop, que eu dei o dia inteiro. Então, eu trabalho praticamente o dia inteiro em pé e falando. E eu cheguei do workshop, eu fiz a nossa meditação aqui. E aí, me arrumei e fui para a casa do Rafael, que tinha uma festa lá com muitos amigos queridos. Pessoas muito queridas. Voltamos muito tarde. E hoje, eu dei uma aula na pós-graduação de terapias integrativas, que é a pós-graduação do Tadashi. Hoje era a minha aula ao vivo. Era o dia da minha aula ao vivo. Então, são duas horas de aula online. Chegou o final dessa aula, às 11 da manhã. Eu realmente estava muito cansada. Muito, muito cansada. Mas eu já vinha me observando desde o meio quinta-feira, com muita coisa acumulada, que eu já estava muito cansada. E eu me organizei internamente, que eu iria cumprir todos os meus compromissos até hoje, às 11h30 da manhã, mais ou menos. Que é a hora que encerraria a minha aula. Então, depois, eu poderia parar e descansar por um tempo. Aí, quando eu trago essa reflexão, você se conhece? Você sabe como você funciona? Porque você se conhece. Você sabe como você funciona. Você sabe o que o seu corpo precisa, o que você quer. Você sabe a hora que você consegue ir um pouquinho mais. Na hora que você não consegue, você tem que dar uma pausa. Quando eu encerrei, hoje, às 11h30 da manhã, a única coisa que eu precisava era deitar e dormir. E descansar, de verdade. Eu tinha chegado muito tarde ontem. Acordei muito cedo para me preparar para a aula. Então, eu precisava... E eu deitei e apaguei. Acho que eram mais ou menos duas horas. A tarde, o Tadashi entrou no quarto e falou... Vamos almoçar. Você precisa levantar para comer alguma coisa. Falei, não, não, não. Eu preciso dormir. Me deixem dormindo. Me deixem dormir. E ele saiu e fechou a porta do quarto. E assim, eu fiquei a tarde inteira. Acho que até umas quatro da tarde. Quando, então, eu respirei, falei... Ok, agora eu estou bem. Agora o meu corpo já está todo reorganizado. Meu corpo já está todo energizado novamente. E agora, uau! Estou pronta. Estou aqui. Não diria para começar tudo de novo já. Mas já estou inteira, inteira, inteira zerada. Mas como que a gente faz isso? Observando. Reconhecendo. Quanto você tem pesquisado o seu manual de instruções? Quando algo... Você compra alguma coisa nova, que você não sabe como funciona. Essa coisa não vem com o manual de instruções? E nesse manual tem tudo que você precisa saber sobre aquilo, né? Ah, como que eu ligo pela primeira vez? Como que eu faço a higienização? Como que eu limpo? Como que funciona? Qual que é a melhor potência? Qual que é a maior potência? Vem tudo explicadinho. E depois ainda vem, assim, perguntas frequentes. Caso haja uma pane, uma queda de energia, como fazer para reiniciar? Quase... Então, várias situações que podem acontecer. Está tudo ali à sua disposição. E o seu próprio manual de instrução? O quanto você tem lido, estudado, observado as considerações que existem ali? O nosso próprio manual de instrução, nosso material de consulta, somos nós mesmos. Através da nossa auto-observação. Através da gente perceber no nosso corpo, perceber nas nossas emoções, perceber os nossos sentimentos e reconhecê-los e validá-los. Então, como você funciona? Você tem observado as suas emoções? Você tem reconhecido os seus sentimentos? Você tem reconhecido os sinais que o seu corpo físico te dá? Os sinais que o seu corpo físico te oferece? Do que você precisa? Ou do que você é capaz? Do que você dá conta? Mas a gente precisa fazer isso com muita honestidade, com muita verdade. Não é assim, não. Nesse momento, o meu corpo físico falou que eu tenho que parar. Não posso fazer mais nada. Eu preciso parar e descansar. Às vezes, você consegue um pouco além. Você consegue fazer um pouco mais. Aí, depois, você está no seu limite. A gente precisa ser muito honesto, muito verdadeiro com a gente mesmo. Para também a gente não ficar arrumando desculpinha, justificativa para não fazer o que precisa ser feito. Mas o quanto você se leva a sério? O quanto você consegue reconhecer, ler o seu manual de como eu funciono? Como que isso... Quando isso acontece, qual é a minha emoção? Qual é o meu sentimento? Nós precisamos fazer isso conosco. Para que a gente possa se reconhecer. Para que a gente possa validar o que nós podemos e o que nós já não podemos. E a gente faz isso através de várias formas. Por exemplo, na meditação. Na meditação, a gente se volta. A gente se reconecta. A gente se observa. A gente se reconhece. Então, essa é a minha dica. Essa é a minha... Meu convite de hoje. Primeiro, de verdade, com muita honestidade com você mesmo. Você observar e reconhecer. Eu tenho me levado a sério? Eu tenho me levado a sério? Eu tenho reconhecido como eu funciono? Eu sei como eu funciono? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Eu sei como eu funciono? Eu sei o que me energiza e o que me esvazia? Eu sei de verdade o que me alegra e o que me entristece? Eu sei o que eu gosto de verdade porque aquilo me movimenta, me nutre por dentro? Ou é o que eu gosto porque está todo mundo gostando e eu gosto também e eu acabo entrando na onda? Você tem se permitido consultar o seu manual de instruções? Você tem se permitido olhar para os seus pequenos defeitos? Suas pequenas falhas de funcionamento? Você pode reconhecer as suas emoções positivas ou negativas? Você dá lugar às positivas? Você dá lugar às negativas? Você pode viver os seus sentimentos com respeito? Esse é o meu convite de hoje e é isso que eu proponho para vocês. Ontem eu trouxe reflexão de como a gente vem evoluindo, né? Como a gente vem tendo progressos a cada dia, a cada geração. E hoje essa é a minha proposta. O quanto você se conhece, o quanto você se leva a sério, O quanto você se permite viver de verdade, observar, reconhecer e dar espaço Às suas emoções e aos seus sentimentos. Pois muito bem? Vamos respirar. Solta o seu corpo. Se for preciso para você, solte um suspiro assim bem longo como eu fiz. Solta e solta. Permita que seu corpo se expresse. Se for confortável, feche os seus olhos. Se não, mantenha-os abertos. Mas, de preferência, olhe para baixo. Para que você possa estar com você mesma. Simplesmente respire. Você conhece o caminho da respiração. Você sabe o que precisa fazer. Respire. E fique com você. Perceba os vários momentos que você passa durante a respiração. Às vezes, nos primeiros minutos, você ainda está um pouco agitada. Os pensamentos ainda vêm com muita frequência. E aí você fica incomodada. Siga respirando. Acolha a forma que é e siga respirando. Geralmente, depois dos primeiros minutos, a gente vai acalmando. A mente vai se tranquilizando. Ela vai entendendo que esta é a hora da gente tranquilizar. Da gente ficar com a nossa respiração. Não desperdice essa oportunidade. Mesmo que os primeiros minutos sejam mais agitados. Reconheça e volte a atenção. Cuide da respiração. E vá acompanhando. Como vai passando mais um minuto. Mais um minuto. Você vai se tranquilizando. Se harmonizando e se acalmando internamente. Ok? E assim nós vamos em silêncio hoje. Até o final. E assim nós vamos em silêncio hoje. 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 E assim nós vamos em silêncio. E assim nós vamos em silêncio hoje. 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 Amém. 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 Tome uma respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda. Reconheça o que foi útil e bom para você nesta respiração. Reconheça os pensamentos que vieram, que te levaram a reconhecer algo. Integre o que foi útil e bom. Perceba a qualidade de presença, de emoção que você tem depois que você respira por um tempo. Esta é uma forma de reconhecer como você funciona. O que a respiração te traz. Que a meditação te traz. Gratidão por mais este momento. Nos vemos amanhã às oito, aqui mesmo. Tchau, pessoal. Até breve. Tchau. 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 Tchau.